Se ela não voltar pra mim, se eu guardo eu vou dormir na praça outra vez Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil Muito obrigado pelos 23 mil inscritos aqui no canal JNTV Estamos começando mais um conteúdo pra você E claro, agradecendo esse carinho todo especial de cada um amigo, de cada uma amiga Que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário E sempre estou respondendo todos os comentários aqui pra você no nosso canal no JNTV Hoje eu tenho mais uma notícia boa Esta notícia vem do próprio cantor Cristiano Neves Cada dia que passa no Beneficência Portuguesa em São Paulo O cantor Cristiano Neves está se recuperando E logo logo ele vai estar em casa, nos enchendo de alegria Isso que é importante Então o cantor gravou um vídeo As pessoas estão me perguntando O canal oficial do cantor Cristiano Neves O que aconteceu com o canal Está em manutenção Fiquem tranquilos que logo logo o canal volta no ar Não se preocupe, tá bom? Vamos então pra notícia legal dessa noite De segunda-feira com o cantor Cristiano Neves Fala Cristiano Oi moçada, tudo bem? Cristiano Neves Tumigão Aqui diretamente do Hospital Beneficência Portuguesa Pra me falar aí, eu sou do dia De hoje Né? E dizer a galera toda aí que eu estou Cada dia que passa melhorando mais ainda, tá? Se Deus quiser a gente vai sair daqui Tendo pra casa, viu? E agradecendo aí a todos vocês pelas orações Pela torcida Da minha saída daqui, tá? Aqui é um hospital maravilhoso Mas eu não quero ficar aqui A gente tem que ficar em casa Trabalhar, né? Correr, fazer as atividades De sempre Né? Essa que é a real E a vida da gente é essa O bom, né? O melhor Com certeza Tá bom? Mas dá um grande abraço aí Pra todas as minhas fãs Que curtem o meu trabalho Tá? Porque tá aí Pessoas preocupadas Por mim aí Muito obrigado Um grande beijo Pra todo mundo, viu? Tá bom? E a gente tem que dar notícia pra elas Que elas ficam preocupadas Fica tudo Mandando mensagem Ligando E a gente não pode atender todas Né? E todos também E então A gente tem que guardar um pouco aqui Né? Pra melhorar Pra não ficar estressado Pra não subir muito a diabetes E... Tudo bem Graças a Deus Na expectativa De um dia sair daqui Rapidão Tá? E a gente vai sair Com a força de Deus E a equipe da nossa querida Doutora Eliane, viu? Aqui do hospital E um abraço Pra todo mundo Pra todo o Brasil Inclusive pra minha querida Bahia Tá? Meus conterranos e conterranas Da Bahia Que mora lá Que mora em qualquer parte do Brasil Tá? Aqui em São Paulo também As pessoas que moram em São Paulo Um abraço Tudo de bom E estamos aí, viu? Felicidades Tudo de bom E todo mundo Na torcida aí Pra que a gente possa sair daqui E levar alegria Pra todos vocês Cantar Viu? Se divertir Se Deus quiser Ele quer Beijo no coração Todo mundo Tudo de bom Pra todos vocês aí Valeu Cristiano Neves Olha Beijo no teu coração Tudo de bom Estamos juntos Gente, pra hoje é uma notícia maravilhosa O nosso cantor Cristiano Neves Está a cada dia melhor Por quê? Por causa de você Pela corrente de oração Por Deus Pelos médicos Pelas pessoas que gostam Do nosso cantor Cristiano Neves É uma alegria muito grande Poder gravar esse conteúdo aqui E dizer pra você Que o nosso cantor Está passando por muitas dificuldades Mas Deus é maior em você Com as suas orações Essa corrente de força Essa corrente maior Esse carinho Que os nossos amigos e amigas Têm com o Cristiano Neves Faz com que o Cristiano Se recupere E Deus Em primeiro lugar Segundo os médicos E a gente aqui do outro lado Não é mesmo? Gente, muito obrigado Obrigado de coração mesmo Cada dia que passa O nosso canal está crescendo Cada vez mais Porque nós temos aqui Olha Serenidade Nós falamos Com muito carinho Nós acrescentamos bondade Para os nossos queridos amigos Que acompanham O nosso canal O JNTV Um grande abraço Do José Nildo Por hoje é só E até o nosso próximo conteúdo Eu estou irradiante de felicidades Em saber dessa notícia boa Do cantor Cristiano Neves Se ela não voltar pra mim Se eu guardo Eu vou dormir Na praça Outra vez E até a próxima Eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou dormir